Daniele tem 20 anos e faz planos no apartamento decorado. Daqui a 24 meses, quer estar no dela que foi comprado na planta. O negócio foi fechado depois de uma simulação em que as parcelas couberam no orçamento da Filmaker. Eu sempre quis ter algo meu desde cedo, desde cedo. Sempre quis ter meu próprio automóvel, minha própria residência. Aí eu falei assim, se eu posso agora, jovem, tendo algo meu, seria uma grande conquista. Esse perfil de jovens como a Daniele querendo ter acesso à casa própria é cada vez mais comum, de acordo com o levantamento desta construtora que trabalha com apartamentos do segmento popular. Numa pesquisa feita analisando os últimos 5 anos, se verificava que boa parte dos clientes tinham idades que começavam entre 30 e 40 anos querendo comprar o primeiro imóvel. Agora a realidade é outra. Essas idades começam em 18 e vão no máximo até 30 anos. Segundo Leandro, os apartamentos mais vendidos são de dois quartos. A entrada é facilitada pela construtora em até 47 vezes. Parcelas de aproximadamente 600 reais. E depois o restante é financiado pelo banco. Hoje a gente tem apartamento a partir de 42 metros quadrados, com mais ou menos a partir de 200 mil reais. E hoje com o programa do governo ele consegue ter um desconto de até 55 mil reais em subsídio. Eu planejo ter também outros apartamentos, que eu acho que eu conseguiria também, para investimento. Esse já é o imóvel considerado de alto padrão. Plantas que começam em mais de 120 metros quadrados e na divisa do Jardim América com o setor Bueno. O Felipe, que trabalha com esse segmento, explica que tem muitos jovens comprando apartamento com mais valor agregado. Essas gerações mais atuais estão prosperando muito rápido em algumas profissões. A gente percebe as pessoas da música, os youtubers, as pessoas que trabalham com redes sociais, compositores, atletas. Acabam prosperando muito rápido e investindo em imóveis mesmo de alto padrão. Matheus, de 25 anos, é compositor e já comprou o segundo imóvel. Comprei meu primeiro imóvel ano passado na planta. Acabei de comprar o segundo imóvel pronto para morar já com a minha noiva. Para mim foi muito importante, deu muito certo, o tipo de investimento que eu super aconselho. Até porque, vamos supor, você paga aluguel, procura imóveis que às vezes a parcela encaixa ali mais parecido com o que você já paga de aluguel. Que é melhor pagar, na minha opinião, um imóvel que já é seu. Felipe mostra que as construtoras também estão criando plantas diferenciadas para uma família jovem, moderna ou para quem quer uma companhia pet. Esse apartamento, por exemplo, já vem como espaço exclusivo para animais de estimação ao lado da área de serviço. Acontece bastante de um jovem que queira comprar o seu imóvel para chancelar a sua independência, mas que ele vai morar sozinho e tem um animal de estimação. A construtora já pensa nessa possibilidade. Um tipo de investimento super conservador, para mim super tradicional. a gente vê pais, avós, tios, parentes que compraram, que fizeram esse tipo de investimento durante toda a vida e deram muito certo, tá acreditado, né? Quem compra terra nunca erra.